Extremamente motivado, um clube estruturado, uma cidade muito boa de se viver. Comecei na base do Palmeiras, sub-17, depois voltei para Ribeirão. No meu último ano de júnior eu fui para o Grêmio, disputei o último ano sub-20 lá e acabei retornando. E aí estreiei pelo profissional do Botafogo, dois Paulistões, uma Série C, aí fui para o Atlético Mineiro. E ano passado ainda, aqui com o Atlético, a gente foi derrotado na final da primeira liga. Então a gente sabe de toda a capacidade que o Londrina tem, e todas as referências que eu tirei foram excelentes sobre o clube. Podem esperar um jogador extremamente motivado, feliz por essa oportunidade. Falar que quando não for na técnica, vai na raça, que a gente vai fazer com que as coisas melhorem aqui. Sou Matheus Mancini, zagueiro, e estou no Londrina agora. Tchau, tchau.